O que é o Japonês? Aparece filha Como é que é? Vai que agora vai cantar em japonês Vai cantar o que? Em japonês Sou, sou Sou, sou A divisão dela A sua sumiu KOKESH GINHONGO GINHONGO Tchau, tchau. Posso apagar? Ah, onde estava? Posso apagar? Não, é para apagar. Parabéns. Tchau, tchau. Não, não, não. Não, não, não. Sei, não. Happy birthday to you, 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 happy birthday to you. E aí